branco meio amarelado, careca, o nariz um pouco avantajado, gordo, assim, tentando emagrecer. Enfim, minha audiodescrição é essa. Boa tarde a todos, bom dia a todos, todas e todos. Na verdade, Mari, a gente começou esse embrião de Câmara Setorial do Carnaval ainda um pouco antes da Lei Aldeblanc. Havia uma cobrança sobre nós do governo do Estado, de construção de políticas públicas, voltadas principalmente para o segmento mais popular do Carnaval. Porque tem uma parte, e a parte do Carnaval entretenimento, empresa, ela estava muito já contemplada dentro do nosso programa de financiamento da cultura de Câmara Cascuda. Muitos blocos, eventos, festivais, enfim, alguns até de caráter meio duvidoso, mas estavam lá e estavam conseguindo se viabilizar. Mas nós tínhamos a outra banda do Carnaval, que é o, digamos assim, Carnaval mais tradicional, de blocos, prossas, maracatus, escola de samba. E esse segmento a gente não tinha conseguido avançar. Então, ainda antes da Aldeblanc, a gente já abriu uma janelinha no edital que nós lançamos para Carnaval. Com a chegada da Aldeblanc, com a chegada dos recursos, a gente teve condições de aumentar essa nossa ação em relação ao segmento do Carnaval. Nós contemplamos 38 grupos de cultura, grupos carnavalescos. Foi um número pequeno, diante do universo que a gente tem. O Carnaval está presente em praticamente todos os municípios do Estado. Uns de forma grande, outros pequenas, mas o Carnaval existe em todas as cidades. E onde tem Carnaval, tem agremiações carnavalescas, tem grupos carnavalescos, que fazem essa festa. Ela é, sem dúvida nenhuma, ao lado do São João, as duas maiores festas populares que nós temos no Estado. E a gente conseguiu avançar nesse aspecto. Tivemos algumas áreas de compreamentos, de pessoas, de grupos e agremiações que ficaram de fora, por todas as dificuldades, já todo mundo sabe da história documental, dos certidões e tal, que são desafios que talvez, que agora na Lei Paulo Gustavo nós não iremos enfrentar. Então, a ideia é retomar esse papo, você vai fazer aí a explicação diante do que consta a lei, de como é que o Carnaval pode se inserir, onde o Carnaval vai se encaixar, principalmente com esse olhar focado para os grupos tradicionais do Carnaval, que precisam desse auxílio, que ainda é um auxílio emergencial. O Carnaval foi muito prejudicado, nós passamos três anos sem poder ir às ruas, devido à pandemia, e a gente dá vazado, porque sempre vinha uma onda nova no final do ano, da Covid, que acabava comprometendo o Carnaval. Então, estamos aqui para avançar nessa Câmara Setorial, nós precisamos ampliar, como disse, incluir mais gente, fazer o debate junto com a gestão, para que a gente possa avançar nas políticas públicas de cultura para esse segmento tão importante, que emprega tanta gente, que gera tanta renda e que faz alegria do povo. Oi, Maure. Sim, sim, obrigada, Fábio, por essa contextualização, e aí tem várias pessoas aqui de diversos movimentos, e vamos começar a apresentação aqui para vocês irem se entendendo, se interando da Paula Gustavo, e aí lembrar a gente que esse formato que a gente conversou e que a gente trouxe aqui é um formato de câmaras setoriais, que é algo sugerido pelo Conselho Nacional de Política Cultural, que é o quê? Quando pessoas de um mesmo segmento se juntam para debater uma política pública. E aí é muito importante que esse debate aconteça, que esse diálogo aconteça, porque a função de uma Câmara Setorial é recomendar ações, é recomendar políticas que a gente possa ter dentro da área. No caso do Carnaval, aqui a nossa Câmara Setorial, no WhatsApp, tem 42 participantes, e peço para quem não está na Câmara Setorial, quem não estiver no grupo do WhatsApp, que possa até colocar aqui, não estou ainda, quero entrar, e a gente poder fazer essa inserção, certo? Porque através... Quantos foram agora, Luísa? 64. Então, já subiu de ontem para hoje, a gente está com 64 membros no WhatsApp, e aí é ali, dentro desse segmento, por exemplo, Carnaval, que vão se debater, vão discutir as questões específicas de Carnaval, mas o momento é agora de vocês também trazerem as sugestões, as necessidades, certo? E ali, no WhatsApp, continuam as informações sobre novas reuniões, sobre quando a gente for lançar os elitais, mas nesse grupo, vocês também podem aproveitar, que está todo mundo ali, ou a maioria das pessoas, ou quem vocês conhecem, além de colocar mais gente, e aproveitar para se organizar. caso vocês da sociedade civil queiram uma reunião complementar, ter o momento de vocês se encontrarem, traz também, combina ali certinho, certo? Então, a Câmara Setorial, ela tem esse objetivo de nos ajudar a formatar uma política pública, através do diálogo, do debate, manter essa estratégia andando a partir do que a gente identificar como sendo necessário para o segmento, nesse caso, de Carnaval. E um objetivo, a partir desses diálogos, dessas conversas, esse foco específico agora é o Carnaval, no assunto Carnaval, e a lei Paulo Gustavo. Mas uma Câmara Setorial, ela debate sobre política pública de forma continuada. E aí, o objetivo é a gente poder avançar nas políticas públicas. Fábio trouxe um contexto recente, e um contexto de algum tempo. A gente sabe, entende as diversas demandas que tem o Carnaval, mas é importante que a gente dialogue, que a gente converse, para que, enquanto objetivo, a gente possa alcançar uma política pública mais sólida e que, de fato, faça a gente avançar, ok? E, para isso tudo, é muito importante que também a gente trabalhe com a articulação, que vocês possam se articular, possam conversar entre vocês, para poder ver quais são as demandas do setor, o que é preciso, com que a gente possa executar da melhor forma possível, tá? E aí, vamos agora para os valores. E aí, a Paula Gustavo, para o Rio Grande do Norte, ela vai trabalhar com 70% para o audiovisual e 30% para as outras linguagens, sendo esses 70%, 29 milhões, e as outras linguagens, entre 10 milhões. E essa porcentagem, gente, é um padrão da Lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque o recurso da Paula Gustavo veio do fundo setorial do audiovisual, que é um fundo onde produções audiovisuais que são vendidas para TVs, filmes que circulam no cinema, diversas questões do audiovisual, coloca o dinheiro do imposto, parte dele vai para um fundo, para fomentar o audiovisual, de forma que a cadeia fique sempre retroalimentando. Com a pandemia, e muitas gravações que deixaram de acontecer, o recurso ficou parado, e a partir da necessidade de movimentar o setor da cultura, se utilizou, fez esse diálogo para usar o fundo setorial do audiovisual para ser a base da Paula Gustavo. E por isso, 70% é para o audiovisual, porque a própria lei de criação do fundo exige que o recurso seja usado para fomentar essa linguagem. Mas a grande questão aqui nessa reunião é como a gente vê o movimento de carnaval acessando não apenas esses 30% das outras linguagens, mas também dialogando com o audiovisual nesses outros 70%. É importante lembrar que desses valores daqui, 5% é para o Estado e os municípios utilizarem como custo operacional. Então, é esse valor menos 5%. E esse custo operacional é o que vai possibilitar que a gente coloque uma plataforma, uma plataforma de forma que, diferente da Udblank, que vocês mandaram os projetos por e-mail, agora, quando vinha o recurso, porque o recurso ainda não chegou, e a gente ia abrir e conseguiu contratar burocraticamente uma plataforma, do qual a gente já fez diversas entrevistas, está esperando essa fase chegar para a gente conseguir burocratizar, cria-se a plataforma. E ali é onde vão estar os editais, e onde vocês vão se inscrever, vão poder acompanhar os projetos de cada um, saber o resultado. E também, nessa plataforma, a gente quer cadastrar profissionais para que a gente saiba onde estão as pessoas, e a gente possa conhecer outros profissionais e outros profissionais da cultura, principalmente para dialogar em projetos que a gente possa executar. Ok? E aí, como o inciso 1... Só um minuto... E aí, o Arthur, ele vai continuar aqui. Essa parte daqui específica, eu já retorno de novo, porque eu vou ter que assinar algo aqui rapidinho, mas estou escutando, só que a grande questão, gente, é como um carnaval dialogue com cada um desses incisos. E aí, só se passar para Arthur, só deixando claro aqui, por exemplo, na parte do documentário, vocês poderem fazer documentário sobre a história dos blocos carnavalescos, das escolas de samba, de mestres e mestres dessa área, mas eu vou deixar aqui o Arthur falando um pouco mais e já retorno a palavra também. Olá, gente, bom dia. Eu sou a Juan Henrique, faço parte da formação cultural, da formação de Augusto, também participo do planejamento da Lei Paulo Gustavo. Com o nome branco, asiano, cabelo médio, na altura do mundo, estou usando uma camisa xadrez, vermelho e azul, usubrimos, barba, e estou no mesmo ambiente que a secretária se encontrava. A sala é clarinha, ou com algumas telas na parede. Continuando aqui de onde paramos, a gente está falando do primeiro inciso, do recurso voltado para o audiovisual. Esse primeiro inciso trata da produção audiovisual desde o início ao fim, desde a concepção do roteiro até a finalização da obra, a montagem. Aqui a gente tem desenvolvimento de roteiro, quer dizer, o EIT pagará para uma pesquisa... O som está ruim? Espera aí. Vou aproximar aqui para ver se melhorou. Vou sentar, Lino. Rapidinho, gente. A hora está melhor? A hora está melhor? Desenvolvimento de roteiro. A gente vai pagar uma pesquisa para o desenvolvimento de roteiro, quer dizer, se for um documentário, por exemplo, em que o proponente precise fazer uma busca, uma pesquisa sobre um tema específico, então o recurso chegará garantindo que essa pesquisa seja feita, seja as viagens necessárias para as entrevistas que sejam pagas, todas as despesas necessárias para essa pesquisa. Os núcleos criativos são os piôs criados com assessores para melhorarem esses roteiros. então você já tem o roteiro, você já tem o primeiro dracto do roteiro, o primeiro rascunho do roteiro, então você junta um núcleo criativo com assessores, com especialistas que vão melhorar esse roteiro numa grande mesa redonda e contribuindo para um produto melhor desenvolvido. Produção de curtas, médias e longas. Então, curtas, médias e longas metragens são até 15 minutos, médias metragens são até uma hora e dez, se não me engano, é? Tem? Tem de cima? 70, né? É, uma hora e dez. Então, até uma hora e dez e uma longa metragens é acima de uma hora e dez, né? Então, você tem essa separação por tamanho, né? Mas, até que nós vamos ver outras características que vão separar as obras também. As séries e web séries, no caso, a obra sérieada, ou seja, web séries, normalmente, é uma obra que tem uma duração menor de episódios, né? E, no caso, ela é destinada para plataformas online e séries. Quando foi criado o conceito, era destinada a canal FTV. Hoje, isso está tudo misturado. Se você tem uma ideia, aquela série do Karate Kid, que fez em sucessão enorme, ela começou com uma websérie e depois foi vendida para um streaming e hoje... E hoje... Hoje... É uma série em si, né? Continuando. Telefilmes, no gênero, que são documentários e animações. Telefilmes também é outra definição de acordo com o veículo em que o filme é lançado. Não temos filmes que foram... Temos obras audiovisuais que foram lançadas, repensadas, no lançamento. E o texto, isso é o que... Isso é o que... Característico do Telefilme. Para dar um exemplo, o álbum da Campadecida, ele foi lançado inicialmente no Telefilme, o álbum da Campadecida, que é o filme, ele foi exibido como uma série na TV novo. Então, produção de games, produção de games, nós temos... Nós temos aqui... Esse é um inciso novo, que é assim, abraçou. Então, nós temos o desenvolvimento de jogos, jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos hoje têm uma linguagem que se assemelha muito com a linguagem digital de jogos. Quer dizer, a narrativa de um jogo hoje está muito próximo da narrativa do cinema. Videoclipes, também abraçou. Lembrando que o videoclipes, ele nasce junto com o cinema. os filmes que eram os filmes lindos jamais foram lindos. Ele sempre tinha direção horária. Então, o nascimento do videoclip nasce com o cinema em si. Aí, as etapas de finalização que são a montagem, edição, polimetria, pós-produção, também algumas etapas dessas se misturam com a pós-produção também. Tem o marco do filme, de um filme, planejamento e lançamento e outros formatos de produção audiovisual. Lembrando que outros formatos de produção audiovisual não avançam. A gente está falando aqui de linguagem audiovisual. A gente está falando aqui com o segmento de carnavalesco. Vocês utilizam música, dança, seus fotos, adereços e figurinos para se expressar. Então, você tem todo esse ferramental que é utilizado e se transforma na expressão artística de vocês com coesão. No audiovisual é a mesma coisa. A gente tem direção de fotografia, a gente tem o diretor de cena, nós temos produtores, temos técnicos de som, temos montadores. e essas ferramentas são utilizadas para montar na obra audiovisual. Lembrando que o diretor de fotografia, por exemplo, ele escolhe qual lente vai utilizar, se não há lente mais abrangente, se não há lente mais fechada, tudo isso, se vai deixar em foco um personagem desfocado no outro, se vocês observarem na televisão, tudo está em foco. No cinema não, no cinema, o foco trabalha como acessório para narrativa. Você conta a história com todas essas ferramentas. Então, ao pensar em outro formato de produção audiovisual, tem se ter em mente que é uma obra audiovisual em si. Estou trazendo aqui, a secretária voltou, eu passo a bola para ela, mas vou continuar aqui com vocês. Obrigada. E aí, gente, dentro dessas informações, o que a senhora está explicando, cada um desses pontos, a grande questão é como o movimento de carnaval dialoga com essas diversas possibilidades. E aí, no desenvolvimento de roteiro, existem pessoas pessoas aqui que escrevem os sambas e redes, músicas de carnaval, podem pensar também se transformar num roteirista de cinematragem, média e longa. E aí, há a possibilidade também de você produzir um conteúdo audiovisual. E aí, o que é produzir um conteúdo audiovisual? Lembrando, se for uma história criada, uma história da cabeça, uma história que não existe, ou que existe, você tem que fazer adequação, é ficção. Se é uma história real, verdadeira, a história de alguém, de uma escola, de um bairro, de como uma família dialoga com a questão do carnaval e mostrar esse dia a dia, é documentário. E aí, vocês podem ou se juntarem e, a partir de então, ver quem trabalha com captação de imagens, quem filma, quem é bom em cenografia, em figurino, maquiagem, que aí daqui tem várias pessoas que podem trabalhar com figurino, com cenário, com esses setores conforme colocado aqui. E as áreas técnicas que vocês não conhecem ou não têm ninguém, passar também a conhecer pessoas, a buscar o pessoal do audiovisual ou em busca de informação. Hoje, existem vários cursos, inclusive online, no YouTube, vocês podem ir lá e procurar, né? Como escrever um roteiro, como fazer o meu primeiro curso na metade. Mas, várias empresas privadas também estão jogando muitos cursos online sobre audiovisual, porque todo mundo está de olho na noite, o Gustavo. Nós, da Secretaria de Consecretária de Formado de Cultura e a Fundação Angel Augusto, a gente também vai fazer algumas oficinas e cursos que ficarão de forma virtual, explicando o que é projeto, o que é audiovisual e também a acessibilidade. Tá bom? Mas é vocês pensarem como conseguem também utilizar esse recurso. Na categoria videoclip, existe algum consumirreiro de vocês que viraria videoclip? Já existe, mas vocês querem fazer um formato de videoclip? É possível por esse caminho daqui, tá bom? E aí, vamos para o próximo, que é sala de cinema. Esse inciso aí da sala de cinema é um inciso que vai ser para lugares que já aconteceram exibições de filmes. Quando teve a... quem estava no Sebrae e teve a presença do Ministério da Cultura através do Pedro Pasconcelos e da Laiana, na época estava baseado no decreto, desculpa, no regulamento, porque a lei foi lançada no passado, o regulamento aconteceu em junho desse ano e o regulamento colocado em qualquer lugar com potencial para ser uma sala de cinema poderia fazê-los desse inciso. Porém, quando saiu a cartilha na semana passada, a cartilha da Secretaria de Valdezio Cultural, foi colocado o quê? Apenas lugares que já funcionaram com a exibição cinematográfica podem concorrer. E aí, para a reforma. A gente aqui está pensando em colocar o PCP, o Teatro de Cultura Popular, Chico e Daniel, com a possibilidade de virar um cine-teatro. A gente ter o cinema também lá como uma possibilidade e com esse recurso a gente conseguiria fazer uma reforma no espaço. Até saber de vocês, o que é que vocês acham também, saber a opinião, colocar em chat também quem puder opinar sobre isso. Certo? E, através desse inciso também, onde a gente vai abrir chamada pública e uma possibilidade é cinema de itinerância. muito próximo inciso, que é o 3, o primeiro tópico deles bem importante de vocês é a terem sobre formação, capacitação. Então, chamadas públicas para quem ensina audiovisual para ser... qual o inciso do audiovisual sobre a escola do samba? Não existe nenhum inciso sobre a escola do samba, não há nada específico sobre isso. Preste atenção que é sobre formas de linguagem, não sobre expressão artística, tá? Então, a escola do samba vai ter que dialogar através desse inciso, vai colocar. Lá na parte de produção audiovisual é como vou fazer um documentário sobre o tema da escola do samba, mas não tem, não existe esse recorte específico, tão específico. inclusive, gente, é importante lembrar que a áudio em branco ela não tem esse recorte de 70% para o audiovisual, certo? Então, é muito importante a gente pensar essa transversalidade, porque estamos nesses diálogos para entender. São questões específicas, são editais específicos por área ou alguns editais que possam embarcar várias áreas, tá? E aí, é esse diálogo em cada categoria que faz a gente percebendo os caminhos que a gente deve seguir. e aí, dentro desse ciclo, um dos primeiros é a formação de forma que a gente possa lançar detalhes para a formação. Quem não sabe audiovisual conseguir ter esse, e aí depois eu estou vendo aqui essas imagens do chat, mas aí eu vou concentrar aqui na apresentação, porque aí depois o pessoal consegue juntar essas informações principais aqui e traz para mim no passo comentário, tá bom? Então, para quem não sabe audiovisual, aprender um pouco mais e para quem já está na cadeia produtiva do audiovisual, conseguir ter uma formação e ser melhores profissionais. O Fundo Tutorial do Audiovisual veio para comentar principalmente o audiovisual e é importante que as pessoas que estão no esfera X consigam se qualificar para ir no esfera superior ao que está agora. Além disso, tem a possibilidade através desse inciso de organizar mostras e festivais de cinema. Por exemplo, vocês têm o tema carnaval. Vocês podem, aqui, gente, lembrando que esses focos principais, o primeiro é audiovisual, a gente está no 70% do audiovisual. Então, organização de uma mostra de cinema é o principal, mas vocês podem ter uma mostra de cinema com o tema carnaval. Apenas filmes, que têm a temática de carnaval como a temática do antes. E aí, a partir disso, vocês fazem uma apresentação também, entre um filme ou, uma escola de samba, faz um vestírio da rainha do carnaval, do reino, pensar como isso pode dialogar com a temática de vocês. Mas, no caso, quando a gente abrir a edital para mostras, festivais, o assunto principal é audiovisual. É a mostra de cinema com local, equipamento, profissional e conteúdo que vai ser a maior parte do orçamento. Onde, apresentações artísticas, cachês, coisas como essa, vem como complemento, porque a gente está dentro do inscrito do audiovisual também. E é importante lembrar também que tanto vocês podem entrar com o projeto no estado quanto no município. E seja lá que esfera for. Então, qualquer município, você pode entrar com o projeto no município. O Rio Grande do Norte, só faltam 18 municípios a colocar em seu plano de ação. E aí, a gente ontem teve reunião com os 20 municípios restantes, que ontem eram 20, agora já passaram para 18. Teve reunião entre a equipe da Fundação de Augusto, com a equipe do Ministério da Cultura, com todos os representantes, gestores desses 20 municípios para poder tirar dúvidas e entender como é que a gente pode ajudar. Então, vamos zerar essa fila. Porque o que a gente gostaria? Que tivesse tanto recurso do estado, 29 milhões, quanto o recurso de cada município, que juntando dá 23 milhões. Para que cada pessoa que está pudesse entrar com a edital, tanto no município quanto no estado. E aí, se não tiver um recorte específico para carnaval, por exemplo, no município X, é onde vocês vão poder fazer seus próprios projetos também de eventos e de curta-metragem dentro dos editais municipais. E é importante que esse mesmo diálogo que a gente está tendo enquanto estado, vocês possam ter também com os gestores do município e de vocês. Ok? Então, aqui, para as sessões de cineclube também, o que é cineclube? É uma exibição de filme com batalha. É um caminho. E algumas das pessoas que aqui estão e tem espaço, já tem um espaço onde funciona a escola de samba, já tem um espaço onde funciona a gremiação, será que lá seria um lugar para fazer as emissões de cineclube? Não consegue entrar naquele de reforma de sala de cinema, porque não existe enquanto sala de cinema, mas pode entrar em outro caminho como esse, certo? E aí, o próximo, que é para filmes já existentes, que é circulação de conteúdo. Os filmes que já existem, que estão prontos agora, que foram preparados ao longo da vida. Como é que esses filmes conseguem circular? A gente está trabalhando e dialogando com todos os secretários, secretários de todos os países, para fazer um edital juntamente à EBC, Preservador de Comunicação, para selecionar filmes do Rio Grande do Norte, filmes da Paraíba, filmes do Amapá, filmes do Rio Grande do Sul, filmes de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, juntar tudo isso num banco de dados a um dos estudantes públicos possam fazer o uso desse banco de dados e utilizar esses filmes e exibir esses filmes para um período de dois anos, por exemplo. Mas também tem as plataformas de conteúdo digital, as plataformas de video on demand, e assim está, ainda a gente utiliza no Brasil a expressão, video on demand. Plataformas como Netflix, o YouTube, que é gratuita, e que lá, é um exemplo de plataforma, só que no Rio Grande do Norte, que eu conheço até agora, tem o CinePot.org, uma plataforma de conteúdo audiovisual, pode guardar, que se vocês têm clipes, escolas de samba, inclusive, como eu já no IFMN, e eu sei que foram feitos alguns videoclipes com o pessoal de IFMN das rocas, com algumas escolas de samba, igual com esse canal das rocas, colocar esse conteúdo lá no CinePot.org, por exemplo, que é uma forma das pessoas ficarem conhecendo. Mas esse é um caminho. Existem outras plataformas que aí, se tem conhecimento, você pode colocar aqui, por favor. Vai se aumentar a possibilidade de outras plataformas? É disso que a gente vai dialogar, inclusive pensando também como situar aquilo nessa escola, porque é uma demanda que tem sido trazida de forma recorrente, tá bom? E aí, por último, nesse recorte, vem os 10 milhões de reais, que aí, 9 milhões, 998, né, tirado em 5%, que é para as outras áreas. Aí é uma edital mais turística, é uma edital que não é audiovisual, é uma apresentação, é um edital de fomento, e aí lembrar o seguinte, os editais, eles são lançados esse ano, entre agosto a outubro, a seleção acontece esse ano, e o recurso chega na conta bancária dos proponentes selecionados este ano. A gente tem até o dia 31 de dezembro para fazer esse repasse financeiro, mas a execução da maior parte dos projetos vai ser em 2024. A partir disso, como que a gente aloca o movimento de carnaval? O que é que vocês sugerem? Aí lá, quando a gente abrir para algum momento da fala, vocês podem trazer para a gente algumas sugestões também. O que é que dialogaria diretamente com o carnaval? O que tipo de fomento pode acontecer? E aí sim, só, às vezes, aparece aqui o chat, no sininho, que você pode usar, colocar vídeo ou clipe de qualquer tempo existente, desde que tenha sido produzido o nome grande ou não, tá bom? E aí, seria para ajudar o quê? No próprio movimento de carnaval, organizar a parte estrutural, a parte de apresentação, figurino, vai ser um evento específico, aí vocês também podem nos ajudar a trazer essas informações e contribuições. Fora isso, é importante, em algum momento alguém do chefe perguntou se vai ter um recorte para seguimento de mulheres, se não me engano, ou contra todos LGBTQIA+. As ações afirmativas, gente, as ações afirmativas, elas existem para dar voz para quem historicamente foi silenciado. E aí, para isso, haver uma maior democratização, descentralização dos conteúdos, porque a gente sabe, a gente cresceu assistindo, eu tenho 46 anos de idade, as pessoas da minha idade, quando a gente era criança, não tinha TV aberta, não tinha internet, então a gente cresceu construindo aquilo que em São Paulo, em Rio de Janeiro, dizia que a gente tinha que construir. A gente cresceu vendo os programas de TV produzidos no Instituto São Paulo, vendo os comerciais com aquelas referências, recortes, e aí as ações afirmativas servem para quem justamente não teve voz ao longo do tempo. É onde, por exemplo, as comunidades onde não tiveram produções audiovisuais ao longo do tempo possam ter, e onde comunidades e povos e pessoas cujas narrativas foram silenciadas também possam ter acesso. E aí, para isso, a gente está falando de no mínimo, no mínimo 20% dos recursos da Paula Gustavo devem ser utilizados para comunidades negras. Então, uma pessoa preta, uma pessoa, um ser humano preto, um pardo, um pardo, pode adentrar e ter parte desse recurso, porque 20% é para esse recorte e a gente vai trabalhar com banca de heterodentificação. Na inscrição, é uma autodeclaração, como você se vê, como se autodeclara. Na parte de pagar a premiação, daqui a gente vem para os formatos que têm sido sugeridos, inclusive em diálogo com a CMG também, com o Conselho Estadual de Igualdade Racial. E é importante lembrar que uma outra coisa da Paula Gustavo, um grande desafio para cada gestão, é porque algumas regras do jogo ainda estão sendo definidas. Então, o MIC avisou que vai haver uma instituição normativa sobre ações afirmativas, e uma outra instituição normativa sobre a acessibilidade, que a gente vai falar já já. Certo? Então, questões mais específicas ainda estão sendo colocadas pelo MIC. E no mínimo, 10% também desse edital deve ser utilizado por pessoas indígenas. E é importante lembrar que a gente vai ter alguns reuniões específicos para tratar sobre essas ações afirmativas. pessoas, então, quem tem acesso ao calendário vai ver que tem um momento que a gente vai conversar com os indígenas, os povos tradicionais, tem um momento que a gente vai conversar com os quilombolas, com a comunidade negra. Então, é importante que também se faça presente. Aqui, o recorde é a expressão artística. E aí, existem outras reuniões que o recorde é esse segmento. e mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, tudo isso tem realmente um olhar diferenciado. E onde alguns deles podem ser através de cota, e passa o favor do slide seguinte, pode ser através de uma cota, como pode ser através de edital específico, de porcentagem garantida em edital. Mas, de alguma forma, a gente tem que dar veias e voz a esses públicos que estão historicamente silenciados. E aí, para a gente entender um pouquinho mais dessa questão, vou mostrar aqui o vídeo para que vocês possam entender sobre a banca de eca de identificação e também um pouco desse recorde. O conceito de raça que usamos hoje vem das ciências humanas e sociais. Portanto, é um conceito de construção social e se baseia no fenótipo das pessoas, como, por exemplo, na cor da pele, na textura dos cabelos, na formação da face, dos olhos, do nariz, da boca, entre outras características. Então, o fenótipo é o conjunto de características do indivíduo. Raça se refere a um grupo de pessoas que tem características físicas e traços de fenótipos semelhantes. Etnia, no entanto, é um conceito criado após a Segunda Guerra Mundial e define os grupos sociais que possuem origem e cultura em comum, além de uma identidade marcada por traços distintos. Nos processos seletivos de estudantes do IFCE, quando um candidato ou candidata se autodeclara preto ou parda, é preciso validar essas informações a partir de um processo que avalia os fenótipos desses candidatos. Assim, para um candidato ser considerado negro, não basta um dos avós ou pais serem negros. É preciso ele ser negro através do seu fenótipo. Então, será o fenótipo da pessoa que dará legitimidade à sua autodeclaração de preta ou parda. No Brasil, são consideradas brancas as pessoas que têm pele clara e traços característicos dos povos europeus. O fato dessa pessoa ter ancestralidade negra indígena não impede que ela seja vista como branca. se as suas características fenotípicas forem de uma pessoa com origem europeia. Os povos indígenas do Brasil pertencem a variados grupos étnicos que habitam o país há milhares de anos. Somente o Ceará tem 14 etnias. No censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de 2010, mais de 800 mil pessoas se autodeclararam indígenas. Nos processos seletivos do IFC as pessoas autodeclaradas indígenas devem apresentar uma declaração da Fundação Nacional do Índio a FUNAI atestando que ela pertence etnicamente a um grupo indígena. O termo pardo teve diferentes significados ao longo da história. No Brasil do século XIX o pardo era alguém de origem africana e podia ser mestiço ou não. Algumas vezes as pessoas usavam o termo pardo para fugir da sua condição racial de negro que inclusive era inegável por conta dos traços do seu fenótipo. As pessoas pretas têm os traços e fenótipos característicos de povos negros e africanos ou afro-brasileiros. Nos pretos essas características são totalmente presentes. Enquanto nos pardos observamos a mistura racial. Mas mesmo assim os elementos negros afro-brasileiros são predominantes. Caso os integrantes da banca de hetero-identificação não identificarem na pessoa que se autodeclarou parda as características fenótipas do povo negro afro-brasileiro preto os candidatos ou candidatas não serão considerados pardos. E agora você já entendeu um pouco sobre raça etnia e fenótipo? Como você se autodeclara? Tá? Então aí é um exemplo dessa questão desse recorte racial e aí eu vou pedir para o Agra que está aqui trazer algumas informações complementares também. Bom dia eu sou um um homem homem que está feliz gente está muito para vocês aí não está rolando agora estamos homem filho está ruim estou de barba usando óculos cabelos longos Adra você está nos escutando consegue me ouvir? Agora sim mas está recortando muito você por favor pode vir aqui no gabinete e entrar por aqui estou sim posso sim só um minutinho tá e aí enquanto enquanto o Agra traz esse recorte e aí vamos trazer para cá também em relação aí os comentários estão vindo aqui o pessoal está juntando daqui a pouco eu vou para os comentários específicos para a gente não perder esse nome tá bom gente em relação daqui a pouco a gente vem e fala um pouco mais dessas coisas maturas enquanto o Agra sobe a questão da contrapartida é muito importante que esse recurso da Paulo Gustavo seja utilizado para questões de apresentações em lugares abertos públicos praças escolas escolas públicas e aí a gente sabe a necessidade de levar cultura para as escolas levar alegria levar esse diálogo universidades públicas ou privadas desde que tem os santos do ProUni e também os institutos federais que são escolas universidades públicas então é um setor que vocês conseguem dialogar pensar também na possibilidade de dialogar com os profissionais da saúde já que essa foi uma lei emergencial é uma lei que veio ainda da pandemia e que coloca também como levar cultura para os profissionais da saúde então eu fico imaginando aqui um movimento de carnaval tem como dialogar com profissionais que vão ser convidados a uma escola de samba por exemplo levar alunos também de uma escola para dentro de um barracão para entender como é que acontece como é que o ensaio como é que acontece a questão dos figurinos também levar existe algum tipo de ação que possa ser desenvolvido em algum hospital aí lembrar que tudo isso se for colocar no projeto tem que ter uma autorização uma carta de anuência alguém do hospital dizendo sim esse projeto X nos interessa que seja executado aqui imposto de saúde qualquer outra questão aqui nas 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 nos arredores onde a gente está tem o que era onde os pescadores ali nas rocas que viviam um centro de convivência a gente e a gente tem várias ações de cultura lá então por exemplo podem propor uma ação que aconteça ali porque tem esse recorte também né do professor de saúde que aconteça ali e que envolva o movimento de carnaval e mais essas possibilidades que a Paula Gustavo coloca lembrando 70% é audiovisual 30% para as outras linguagens e aí só um minutinho aqui que aí o Adler vai complementar as informações sim bom dia eu me chamo Águas Barros, sou um ano de 38 anos, Barros, estou usando cabelos longos, óculos, barba, estou com camisa branca, no fundo aqui tem uns quadros aqui no gabinete, e essa é a minha audiodescrição. Eu faço parte do setor de identidade da Universidade Cultural da Fundação José Augusto, a secretária Marilane já trouxe para a gente alguns elementos e como se darão os processos das cotas, a gente assistiu um vídeo agora sobre as bancas e a identificação, e os processos de autodeclaração dos corpos e comunidades tradicionais e também as declarações, os pertencimentos étnicos, por exemplo, em mídias, a gente está em discussão permanente, quando o Conselho Estadual inclui o índice de promoção de igualdade racial, onde está a PIME, onde está a APOIME, que são as associações que representam os movimentos indígenas aqui do Rio Grande do Norte, onde eles estão trazendo essas contribuições para as declarações sobre os indígenas não-aldeados, assim como os assentamentos filombolas, os territórios ciganos, então, a gente está nesse diálogo permanente, a secretária falou que a partir da quinta-feira a gente já vai estar nesse diálogo direto, com todos esses segmentos da Universidade Cultural, e trazendo para dentro do escobo, com o arcabouço legal, para que a gente possa garantir a ilusão desses focos e comunidades historicamente excluídos. Então, tem a possibilidade, a lei, fala o Gustavo, garante a possibilidade de orientais específicos, a exemplo da Universidade, garante cotas, 20% para o mínimo, 20% para negros e negras, no mínimo 10% para indígenas, e pontuações exclusivas, como se fosse uma espécie de argumento de inclusão nas universidades, é uma pontuação a mais para quem se autodeclara e consegue se referendar como representante dessa diversidade étnica. No caso das ações afirmativas, a lei ainda irá trazer uma normativa específica sobre essas políticas para a diversidade, no caso específico das ações afirmativas. Por exemplo, a lei diz que os governos e chamuais e municipais devem garantir mecanismos de inclusão. Então, por exemplo, houveram de algumas perguntas sobre cotas para LGBTs ou quais seriam esses mecanismos de inclusão. Então, a gente está em diálogo, a lei não garante essa cota, por exemplo, não garante para LGBTs, por exemplo, para mulheres, para juventudes, para ciganos, não está lá na letra fria da lei. Porém, a gente está dialogando e iremos ainda fazer a consulta e o diálogo com todo esse segmento justamente para poder incorporar as informações e as solicitações da diversidade e em conformidade com essa nova normativa que está para se apresentar e pelo menos para poder facilitar esse nosso entendimento exatamente sobre como garantir essa inclusão e, primeiramente, de forma legal e, posteriormente, garantindo que não haja a exclusão de nenhum desses grupos e onde ninguém, por exemplo, entre na cota ou no espaço de ninguém. Ou seja, garanta a inclusão de todas e todos nesse processo. Então, para concluir, convido todos os grupos que compõem a Câmara Setorial e os blocos carnavalescos. Eu vejo aqui a presença de pessoas importantes, dos maracatúrbos, dos afoxés, dos blocos ápros, dos corpos, essa efervescência da diversidade. Nos carnavais também é muito importante, salvo aqui também o Batuque Ancestral, que é um bloco carnavalesco exclusivo para o pobre de Ferreira. Então, seria mais ou menos isso, e me parabenizar pela grande mobilização entre os Fábios, a Marilandes, essa cena das reuniões mais participativa e representativa. Então, seria basicamente essa minha contribuição e ficarei aqui para poder contribuir mais com esse debate. Obrigado. Obrigada. E aí a gente vai, né, continuando conversando aqui, porque não das dúvidas vão decorrer. Então, por favor, aqui a gente falou sobre a contrapartida, sobre as afirmativas, agora para a parte da acessibilidade. Por que falar em acessibilidade? Inclusive, não sei se o pessoal aí do gabinete já colocou no chat, que para quem quiser fazer um comentário, uma sugestão para a organização desse recurso, tirar uma dúvida, por vídeo, pode começar a se inscrever, tá? E aí lembrar que são, a cada três pessoas a gente responde a dúvida e cada pessoa tem até cinco minutos de fala, certo? Em relação à acessibilidade, o que é que a Paula Gustavo traz do perigo? Primeiro, uma obrigatoriedade. Por quê? Porque antes não era obrigatório ter acessibilidade. Alguns projetos colocavam que eu queria incluir pessoas que não fiz isso. E nesse caso, acessibilidade, a gente entende de muitas formas a palavra acessível. A palavra acessível pode ser interpretada para editais mais simples, e assim a gente quer ter editais mais simples. A palavra acessível pode ser, tipo, ser acessível de parar de ônibus, ter parado de ônibus perto, para o pessoal conseguir chegar. Sim, também isso é ser acessível. Mas, nesse caso, a acessibilidade é para a inclusão de pessoas com deficiência. E, para isso, no mínimo, 10% do valor dos projetos tem que ser gasto com acessibilidade. Tem que ser investido em acessibilidade. E a acessibilidade, bem, desde o ponto de vista físico, o lugar que vocês têm os blocos de carnaval de vocês, o lugar que tem os blocos de tradição, tem as escolas de samba, tem a acessibilidade física necessária. As pessoas podem se movimentar, podem chegar, podem sair, é um cadeirante, uma pessoa com uma habilidade reduzida. Pensar também nos eventos que vocês fazem. Pode contratar, como exemplo, alguém para dar uma atenção especial para a pessoa com deficiência, para que essa pessoa com deficiência possa aproveitar melhor, possa se deslocar, possa assistir ao espetáculo com alguém fazendo uma audição perto, que é uma pessoa com deficiência intelectual. E ela tem essa ajuda para transitar nos lugares e consumir a cultura da melhor forma possível. Imagina vocês dentro dessa possibilidade de um evento de carnaval, um evento de carnaval, ter uma equipe que possa incluir as pessoas. Inclusive, existem blocos de carnaval no país que são para pessoas com deficiência. Eu mesma participei em Recife, em um bloco, apenas com pessoas com deficiência, familiares e amigos. E aí, todo tipo de pessoa lá está, porque é uma pessoa, e elas merecem, querem ser incluídas. E aí, surdo, culto de carnaval, culto. Culto, porque sente a vibração, sente os próprios tambores. E também pode existir outras formas de a gente pensar em como incluir as pessoas. Muitos cadeirantes lá dançando em suas cadeiras, pessoas cegas também com os seus guias também fazendo parte da festa. Certo? Do ponto de vista de audiovisual, mas antes do audiovisual, esse último grupo de acessibilidade, que é a acessibilidade aptitudinal, que é sempre importante a gente destacar. Quando a gente tem uma acessibilidade aptitudinal, quer dizer que a gente age livre de preconceitos, de esteriódicos, de estímulos. É quando a gente se livra daquele conceito que, ao longo da vida, algumas pessoas colocaram que pessoas com deficiência têm que ficar em casa, não dá para sair porque elas não trabalham. Ou as pessoas com deficiência ficam nessa dúvida. Poxa, eu vou para um evento e aí eu não vou conseguir... Eu não sei se eu vou para esse evento, porque lá não vai ter um intérprete de libras, lá não vai ter um autoestritor. Eu não sei se eu vou conseguir chegar ao banheiro, se minha cadeira vai conseguir chegar lá. Isso faz com que, ao longo do tempo, a gente vá arrastando as pessoas com deficiência das ações culturais. E a Paulo Gustavo vem para dar uma remexida nisso. E vai ser um grande desafio conseguir praticar acessibilidade nos projetos. E principalmente, porque a gente está falando não só do Estado, mas os municípios também. Isso é uma lei, é uma lei para todo mundo. De buscar profissionais, de fazer acessibilidade acontecer, mas é um momento que a gente está vivendo agora e vai ser um desafio. Mas vamos deixar a discriminação para lá e vamos praticar a inclusão, certo? E aí, além dessas acessibilidades colocadas de forma mais geral, no audiovisual, a gente trabalha com três tipos de acessibilidade, que é a audiodescrição, a legenda descritiva e a janela de libras. Então, se alguém aqui está pensando, e tem até uma das perguntas que já chegaram aqui, o Antônio Cristiano Nascimento colocou assim. Para a audiovisual, as escolas de samba, terá que ser o cinegrafista ou roteirista, terá que ser o proponente do projeto cadastrado na Uncine? Apenas para quem vai produzir longa-metragem, é que a produtora é uma produtora já regularizada, é cadastrada e é um outro nível profissional. Para quem vai produzir curta e média, não precisa ser uma produtora regularizada como tal. Vocês podem ser proponentes de curtas e médias. E quando vocês fazem a proposta de um curta-metragem, conforme colocado lá, tem uns até 15 minutos, tem que se pensar a equipe inteira. Então, além do assunto, porque vocês aqui são do carnaval, às vezes ficam pensando assim, poxa, a gente tem um conteúdo, mas vai ter que ser a equipe técnico. E é por isso que é importante começar já a buscar pessoas do audiovisual ou buscar a formação em audiovisual, para o edital B audiovisual, certo? Não falando de edital específico de blocos carnavalescos, mas edital B audiovisual. E nesse edital também já pensar os profissionais acessibilizados. Por quê? Por exemplo, para fazer a audiodescrição, a audiodescrição a gente precisa de um profissional vidente, isso é, aquele que vê, e que é formado em audiodescrição, e que vai transformar tudo que é imagem em falácias. E aí tem o cego consultor, que é um cego que também estudou audiodescrição, que o profissional vidente vai ler o que as imagens, como as imagens estão, vai ler e ele vai dizer, ah, entendi, não, não consegui visualizar a imagem da minha cabeça, está confuso. Faz as adequações, até que chega no roteiro final. Chegando no roteiro final, aí vem um profissional, um narrador, que vai ler, que vai transformar isso em uma narração, e para isso também tem gente que vai gravar o áudio, um estúdio, algum profissional dessa seara. Então vejam, que só na audiodescrição, a gente tem vários profissionais envolvidos. Aí, a audiodescrição comunita para a série. E foi isso que a gente fez aqui. E a gente pede também para que cada pessoa, antes que faça uma pergunta, possa se audiodescrever. Tá? Quer falar como que você é em imagem. Nessa audiodescrição que a gente faz de nós mesmos, primeiro a gente narra quem somos fisicamente, segundo, o que estamos vestidos, e terceiro, qual é o ambiente. Mas se na hora você não lembrar de primeiro físico, você, segundo roupa, terceiro ambiente, não tem problema. O interessante é que você faça essa narração para que a pessoa séria que está nos acompanhando possa ter uma imagem de quem somos. A legenda descritiva é tudo o que for em som vai ser colocado também de forma escrita. Então, quando a gente assiste filme estrangeiro, os diálogos são traduzidos para o português. Mas nesse caso da legenda descritiva, além dos diálogos, é qualquer tipo de som. Imagina um curta-metragem sobre carnaval, então vai ter lá toque de tambores, toque intenso de tambores, embora se silenciam. E toda essa parte musical vai estar ali descrita também para que o surdo vá entrando nessa ambiência sonora. E um outro meio que se comunica com os surdos é a janela de libras, que alguns de vocês estão vendo aqui, a gente tem uma dupla de intérpretes, e normalmente o intérprete se contrata por dupla, porque a cada 20 minutos tem a troca, 20 minutos uma pessoa vai fazer a sinalização em libras. E aí por que troca a cada 20 minutos? Porque há um grande esforço dessa parte muscular da mão, e aí é preciso que a cada 20 minutos faça essa troca, e não só isso. É uma tradução em tempo real. Libras é uma outra língua, então a pessoa está escutando português, está traduzindo para libras. Então tem uma concentração muito forte. E aí tem a janela de libras também, que é importante quando for gravar, por exemplo, aqui é uma tela, a tela que vai estar gravando. É a gente pensar já no pedacinho dela que a gente não consegue utilizar, porque ali vai ser colocada a janela de libras, de forma a colocar a informação no restante da imagem. Aqui são alguns dos exemplos de acessibilidade que a lei vem cobrar. E se o meu projeto é um evento, é uma ação de carnaval, aí você vai ter que ver quais tipos de acessibilidade combinam com o seu evento. Mas no mínimo, 10% tem que ser para pessoas com deficiência serem incluídas na sua ação, no seu projeto. Passado isso, gente, antes da gente começar as dúvidas, gostaria de trazer uma informação importante, que é o nosso PPA. E aí eu vou pedir para a Jéssica explicar aqui o PPA. E o PPA é Plano, Plurianual. É um momento em que agora a gente está vivendo, onde cada um de vocês pode acessar e pode colocar as informações na área da cultura. E a gente vai explicar melhor agora, tá? Só um minutinho. Olá, gente. Bom dia a todos e todas e todes. Só compartilhando aqui a tela para a gente poder mostrar. Após clicar no link, o PAN no chat, o QR Code vai abrir essa página aqui. E aí o Arthur está aqui e vai também trazer mais informações do PPA enquanto assina o outro. Oi, gente. O Jéssica tem um videozinho, vai apresentar um vídeo para a gente e daqui a pouco a gente vai de volta. Oi. O Jéssica vai abrir essa página e você vai clicar no canto superior no ícone do bonequinho primeiro para fazer o seu cadastro. Caso você não tenha, clique em cadastrar. Se já tiver, é só falar o House e CPF, a sua senha. Clica em entrar. Vai ter essa parte, participação virtual, você vai clicar em participar, proposta da população, vai informar a sua cidade de origem, iniciar. Você pode colocar, buscar por alguma coisa específica, algum assunto específico, ou deixar todos aparecendo. E aí você pode ver tanto sugestões que já foram enviadas e botar em até três, caso você ache interessante, ou fazer a sua própria sugestão clicando em fazer sugestão. Em seguida você vai escolher o tema e digitar, descrevê-lo em até 400 caracteres e enviar. Então, é só clicar no link que está no chat ou então no QR Code que já foi compartilhado e a gente vai compartilhar novamente. É isso aí, gente. O plano plurianual... Está aí o QR Code e a gente está falando do PPA, que é o plano plurianual. o plano plurianual ele designa o orçamento e os programas, os programas, as políticas públicas do governo. Então, ele tem uma duração de quatro anos, ele começa a partir do segundo ano que já estão com o governo e vai até o primeiro ano do governo seguinte. Então, nós estamos montando o plano que será puxo em prática a partir do ano que vem e vai continuar pelo primeiro ano da gestão seguinte. E é muito importante... A gente está trazendo... Nós temos um governo democrata mais uma vez que está ouvindo a população. Então, qualquer um de nós pode acessar através desse QR Code se aponta o celular aí com a câmera ligada para o QR Code e já vai ser direcionado para a página do Produtor Anual e cada um de nós pode apresentar até três propostas ou votar em três propostas que já se encontram cadastradas. É muito importante que todos nós participemos. Deixo a dica aqui, inclusive, para votarmos na criação da Secretaria da Secretaria de Cultura, fortalecermos esse nosso movimento aqui na Secretaria de Construção e Polícias Públicas e... é uma forma de sermos ouvidos e que nós desejamos atendidos pelo Executivo. a gente vai agora para as perguntas, né? Já fez um liste de perguntas. e... Vamos lá, vamos aqui Rubens Alalujo e Gloretti Dumes. Eu saí... Rubens? Oi, 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 estão me ouvindo? Olá, Rubens, estamos ouvindo sim. Tudo bem? Deixa eu fazer o próximo descrição, então. Um momento só, Rubens, um momento só, deixa eu só explicar aqui a metodologia. nós montaremos blocos de até três pessoas cada pessoa terá cinco minutos para desenvolver a escuta junta e a partir depois que essas três pessoas desenvolverem, a gente fará as respostas, tudo bem? Ok, tranquilo Então começaremos com Rubens e depois temos Gorete Gomes Gorete já vai se aquecendo aí e começamos com Rubens vamos lá Rubens Tudo bem? Meu nome é Rubens Araújo eu sou pardo me avermelhado, sei lá acho que é por causa do sol cabelo preto e branco uma barbichazinha meio gordo, meio magro estou usando a camiseta vermelha com o símbolo aqui do mestre celeiro lá do Cariri que é da cultura popular o fundo é a parede amarela e é isso essa é a minha autodescrição eu coordeno aqui o Centro Cultural Casa de Itaipa que fica no distrito do Sagi que faz parte do município de Bahia Formosa que já é no litoral sul que é do estado do Rio Grande do Norte e esse centro que eu coordeno ele tem um bloco carnavalesco chamado Bloco da Cobra do Cabiluto já funciona há nove anos que é um bloco bem cultural que a gente usa uma cobra artesanal extinta e armação de metal e cano onde vão cinco pessoas que seguem pela rua enquanto o pessoal atrás com a orquestra de frevo na frente e uma outra atividade que aí vai ter a ver com a pergunta a gente tem também uma raial junina que também é cultural com quadrilha com balões com pau de sebo quebra-pote trio e outras coisas que aí que tá aí isso tem a ver tem a ver com a pergunta por quê eu posso fazer vários projetos quantos projetos eu posso encaminhar como centro cultural Casa de Itaipa já que eu posso fazer tanto para o Bloco Carnavalesco que tem a ver aqui com o segmento que está sendo discutido agora quanto para para festas meninas se dá para fazer vários projetos eu tenho também aqui a gente tem um cinema ao ar livre que todo sábado mostra um filme aqui exibe um filme gratuito para a comunidade que ele é ao ar livre não tem um não é quatro paredes a gente baixa uma tela que já existe um projetor e a gente projeta aqui para a galera assistir então seja eu queria saber se eu posso de repente escrever projetos em todos esses momentos aqui do centro cultural né de participação subcultural tipo assim um festival de como ela colocou a secretária um festival de cinema só sobre carnaval nesse cinema que eu tenho aqui o ar livre mais um uma verba dentro desse essa questão das outras artes né que é 20% acho 20 ou 30 né é para dar uma força para o Bloco sair para a cobra para a nossa porta estandarte que todo ano veste uma roupa diferente para a nossa dupla de teatro que também tem uma roupa um figurino específico para bancar a orquestra né a orquestra de frevo ou seja a pergunta basicamente é dentro da lei Paulo Gustavo dentro desses dois segmentos todo para o audiovisual para outras né para as outras artes para as outras áreas eu posso escrever dez projetos cinco dois três ou só um como é que é é possível é isso basicamente é isso Obrigado Rubens como eu falei a a a a depois do 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 a gente vai ouvir agora a Gorete e depois a Gorete a gente responde a gente responde ok oi bom dia bom dia estão me ouvindo bem estamos sim pronto bom dia eu sou a Gorete Gomes um momento só estou passando aqui para a secretária pode falar estamos todo mundo escutando isso bom dia eu sou a Gorete Gomes sou a coordenadora do grupo afirmativo de mulheres independentes o GAMI com 20 anos de existências né trabalhando sempre o enfrentamento né as violências e também o fortalecimento da cultura né e a participação das mulheres na cultura e no esporte eu estou aqui de óculos eu sou negra né eu sou eu estou vestindo uma grusa preta com o nome transformando orgulho em resistência nas cores do arco-íris a estampa aqui da minha camisa eu venho iniciar minha fala no sentido de fazer assim um grande referência a a Leal de Blanc que foi uma grande oportunidade que ela deu para todos nós todas nós e que o GAMI ele tem participado diretamente em parceria com a Fundação José Augusto nos editais nos concursos né e nós já temos uma relação aí a longo prazo uma relação já bem firme e incentivo à cultura da diversidade sexual sempre trabalhando a questão do fortalecimento da comunidade LGBTQIA+, em específico o GAMI e as mulheres lésbicas né e aí nós temos aqui eu tenho aqui duas questões para colocar que é sobre a questão da seleção né o concurso que vai selecionar essas coisas esses 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 projetos nós trabalhamos na lei Aldi Blanc né com a categoria que foi projetos culturais que se referiam à diversidade sócio-humana e essa categoria nos deu possibilidade de realizar o fortalecimento de um grupo percussivo que nós temos com 50 mulheres que é o batuque de mulheres e esse grupo nós fomos a várias oficinas em várias comunidades realizamos muitas oficinas nas comunidades levando a percussão para o conhecimento das mulheres para despertar despertar o desejo de ser uma uma percussionista foi um sucesso e nós estamos aqui né já agradecendo a oportunidade é em relação a esse esse essa categoria eu quero saber se esse essa lei Paulo Gustavo se ela vai possibilitar né de nós fazermos essa intervenção que é um projeto apresentando em direcionamento ao fortalecimento das mulheres na percussão levando para as comunidades oficinas percussonistas para formar novas percussonistas a segunda parte minha é sobre a questão do prêmio né nós tivemos também um prêmio que foi direcionado de cultura popular de tradição onde nós tivemos a oportunidade de ter aprovado o bloco carnavalesco do GAMI que é sem preconceito eu vou e é um bloco que também já tem 15 anos que é tradicional que é da comunidade da Ridinha da Zona Norte e que nós temos 100% da participação das mulheres nosso bloco é 100% mulheres LBT então mulheres e LBT então nós temos nós participamos desse bloco e nós participamos através de lives porque estávamos no momento de pandemia e foi muito bacana também muito importante pela questão da visibilidade né para que esse grupo saia da invisibilidade LGBT e nós temos esse desafio né para também ver qual é a categoria que essa lei pode nos acolher para dar o reforço e o fortalecimento desse nosso desse nosso projeto né que é do bloco do carnaval que é o sem preconceito eu vou temos desse outro projeto na área cultural que é de grande referência para todas nós e de grande referência para o nosso estado que passa pela formação de novas idealizadoras da percussão e passa pelo fortalecimento da cultura tradicional que é o bloco sem preconceito só para fechar finalizar eu gostaria de agradecer desde já a oportunidade parabenizar a secretária por essa iniciativa por esse diálogo de construção coletiva e dizer que o Gama está à disposição para somar para participar da construção dentro das possibilidades da parceria no sentido de levar à frente o fortalecimento da nossa cultura e o resgate da autoestima das mulheres de nossa cidade é isso muito obrigada Obrigada Gorette a gente faz a questão nesse primeiro bloco o Gumanso faz a pergunta até cinco minutos e quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão que depois que a gente deve responder esses três a gente reage Oi Oi já posso falar Sim Bem eu sou com cabelos assanhados e um pouco grisalhos estou com a blusa lilás uso uma barbinha também grisalha e estou aqui no auditório da secretaria do estado que está vendo pessoal da economia solidária vou falar rápido com uma sugestão na realidade eu acompanho o carnaval desde sempre é vive uma coisa no interior particularmente conheço um pouco do carnaval do interior de Macau de Apodi de Caicó Conheci bem Piranji que é Panamerim mas me foco aqui mais em Natal e a gente está aqui falando pelo bloco dos poetas bruxas e lobisórios que começou a satisfação de dado um impulso das ondas que eu queria trazer para vocês refletirem na Fundação José Augusto e na Secretaria de Cultura é no sentido de uma estrutura que eu quero dizer o recurso que nós temos é pequeno esse percentual que nós vamos ter para dos 30% para as expressões além do audiovisual dividimos isso pelas diversas agendas e pelos diversos municípios e territórios vai ficar muito pouca grana então me parece que a gente poderia pensar algo que fosse mais coletivo mais estruturante por exemplo de um de um de apoio por exemplo na Redinha para o Carnaval da Redinha que tem o Gama que aqui falou que tem a Banda do Siri que tem os Cão que tem diversas manifestações algumas inclusive se acabando por falta de incentivo então eu acho que se nós tivéssemos uma estruturação mais permanente de polo carnavalístico em Natal isso seria muito oportuno um polo na Redinha um polo na Cidade Alta um polo em Ponta Negra pelo menos que são os três locais que acontecem com mais vigor o carnaval em Natal e as rocas desculpe as rocas também então seriam pelo menos quatro espaços que precisariam ter um mínimo de estruturação então em Ponta Negra você tem meia dúzia de expressões na Redinha você tem outros tampos na Cidade Alta muitos pequenos blocos que populam ali o Beco da Lama nas rocas além de blocos nós temos as escolas de samba e grupos maiores no caso das rocas alguns tem sede outros não e no caso de Ponta Negra de Redinha de Cidade Alta o funcionamento se dá de forma errante e a gente só funciona na prática 30, 45 dias antes do carnaval então a gente precisa de uma estruturação que permita pensar que as manifestações de carnaval elas perpassem o ano inteiro por exemplo nós dos poetas nós gostaríamos muito desde o início de fazer alguma coisa no São João que nós temos bonecos que dialogam com a atividade junina mas nunca conseguimos fazer por essa característica a gente acaba funcionando somente janeiro e fevereiro porque é muito trabalhoso é muito difícil é muito subfinanciado tudo quanto a gente faz então a lei poderia pensar em algo que estruturasse que desse condições de um funcionamento permanente por exemplo nós não temos muito que guardar os nossos bonecos nós somos um bloco que caracteriza por bonecos gigantes por exemplo as escolas de samba os grupos de índio no carnaval será que eles tem como guardar os seus equipamentos eu lembro que muitas vezes depois do carnaval a gente vê as alegorias ali pela ribeira meio que abandonadas sendo depedradas então é como o poder público poderia estruturar em espaços físicos ambientes que os grupos carnavalescos pudessem se encontrar fazer eventos fazer festas fazer feijoadas fazer encontros ao longo do ano que não fosse só janeiro e fevereiro não sei se conseguia esplancar a ideia mas era isso é buscar um meio de ter os recursos para dar uma uma estruturação física a polos aonde os grupos se aglutinassem e inclusive interagissem entre si obrigado obrigado essas três primeiras pessoas eu vou recomendo aqui qualquer coisa complementa também certo e aí eu vou responder esses três primeiros e aí já tem outras pessoas inscritas aqui na fala que a gente vai logo em seguida tá bom primeiro que é Rubens desagir e aí é bom ver as pessoas nessa descentralização das perguntas e pessoas participando em vários lugares do estado e aí em relação ao número de projetos a gente ainda não tem o teco da quantidade de projetos que cada um vai poder participar e receber por quê? porque a gente tá justamente nesses diálogos da parte de cá a gente não gostaria de trazer uma proposição vai ser assim porque uma proposição que a gente desse se dialogar com os grupos específicos poderia ir por um outro caminho e às vezes até causar ruído hoje estou propondo isso mas isso tem nada a ver com o que a gente quer então é muito importante um momento como esse diálogo a partir disso Rubens a gente está juntando as informações de cada segmento específico estamos juntando e vendo o que pode equilibrar como que a gente dialoga e atende essas diversas demandas porém vai poder fazer restrição com o CPF e com o CNPJ cuja quantidade conforme dito ainda está sendo definida através dessas escutas é bom lembrar também gente que essas escutas estão acontecendo e a gente está completamente dentro do tempo pelo contrário a gente deve estar um pouco aguentado em relação ao que a Paula Gustavo coloca como cronograma porque essas escutas deveriam acontecer depois que o meu curso chegasse na conta mas como a gente sabe que está todo mundo aperreado para a Paula Gustavo acontecer esse recurso circular a gente está fazendo esses diálogos para quando o recurso chegar a gente já tiver adiantado esse ponto certo em relação a Paula Gustavo diferente da Uplano ela também tem um recorte que é a questão da forma com que a lei foi registrada a Paula Gustavo ficou como restos a pagar em 2023 e está como custeio custeio impede que sejam feitas compras aquisições de equipamentos de materiais de maior forma porém figurino maquiagem cenografia isso é possível comprar certo pagar cachê também é possível pagar cachê inclusive é muito importante que se pare cachê para que cada artista que aqui esteja vai se apresentar nos lugares recebendo devidamente por isso e lembrar que uma coisa é pagamento de cachê a outra coisa é transporte alimentação hospedagem se vocês vão contratar um artista para um evento de vocês um encontro um festival de Coro Santos o coração por exemplo uma coisa é o cachê a outra coisa vocês tem que separar em outro lugar do orçamento o lugar que eles vão se hospedar se tiver hospedagem o que vai comer e transporte certo de forma que seriam esses caminhos Gorete a gente está nesse diálogo aqui justamente para poder desenhar juntos certo a gente entende que vocês já vieram desse recorte desse diálogo com a fundação de Augusto onde na Aldi Blanc teve um edital específico para a diversidade né é justamente através desses diálogos que a gente entende se esse é o melhor caminho se é o caminho possível agora porque lembrar disso 70% é para audiovisual aí eu não sei se a gente consegue fazer questões tão segmentadas mas por enquanto não tem nada definido é importante que pleitos como o Telven para os provocar e a gente colocar aqui como essa possibilidade seria um caminho por exemplo um edital específico para a diversidade ou seria um cotas ou seria uma pontuação extra dentro de editais já existentes porque o que acontece a gente consegue migrar financeiramente dentro do mesmo edital mas se eu faço um edital específico de diversidade ou de qualquer outra categoria e não tem quantidade de pessoas vai ficar mais difícil migrar isso para um outro edital vai levar mais tempo e a gente está falando gente a Paulo Gustavo se imaginava que ia começar os editais no começo do ano que ia ter mais tempo de execução a nossa preocupação é que a Rádio Curso não chegou e quando chegar vai ser pouco tempo para administrar então é pensar são editais mais abrangentes onde teria uma cota mínima uma quantidade mínima desse público sendo abarcado e aí a questão de cultura popular tradição foi onde teve uma premiação também e como é que a categoria se enquadra então a comunidade LGBTQI AP+, pode pensar desde vai ser editais exclusivos de diversidade ou vai ser pontuação e garantia de no mínimo X vagas em todos os editais existentes porque é isso a narrativa pode vir em diversos meios não precisa vir segmentada num só edital através de um único caminho pode vir através da produção audiovisual da realização de mostros da circulação e com isso ter perpassar por todas essas possibilidades como um caminho certo? é importante colocar que esse grupo especificamente a gente tem escola de samba tem grupo tradicional tem bloco tem a ver com folclore também baile o pré-carnavalesco pode entrar em um outro edital que é de circulação vocês podem fazer essa ação em vários lugares então uma escola de samba X vai fazer a circulação por outras escolas de samba por outros lugares do interior por exemplo pode ter um festival um festival das escolas de samba das rocas por exemplo um festival das escolas de samba de natal ou dos blocos carnavaleiros do ponta negra se juntar num dia X específico antes do carnaval durante o carnaval o projeto de vocês é que vai colocar mas o que a gente está garantindo e está dialogando é que todas essas câmaras setoriais elas serão abarcadas nos editais não sabemos ainda e é esse algo que vai nos ajudar a dizer em relação a algo específico um edital específico ou um edital mais abrangente que tenha garantia de uma quantidade X mínima de grupos e pessoas dessa categoria abarcadas e uma outra coisa também é que a gente quer fazer oficinas formativas então é importante lembrar que a gente está fazendo parceria com a UERN e com os institutos federais para que haja um ponto de apoio nesses campos dentro do IFRN dentro do UERN ter alguém para tirar dúvidas sobre a Paula Gustavo e com isso mais pessoas poderem se inscrever e lembrar também que a Aldo Blanc ela estava baseada na lei 866 que ela era mais burocrática a Paula Gustavo não então quem fez edital na Aldo Blanc vai lembrar que aquela inúmero de certidão municipal estadual na da Consta tinha que ter desde a inscrição agora na Aldo na Paula Gustavo não precisa estar na inscrição mas no momento de sair a premiação tem que se apresentar algumas dessas certidões e declarações assim como a prestação de contas se transforma em uma coisa mais simples isso também é a gente tentar chegar na maior quantidade de pessoas e essa busca ativa que a gente quer fazer também nas cidades do interior para que mais pessoas possam participar e pensar nessa coletividade aí trazendo o que o Hugo coloca aqui de como a gente usar esse 50% a intenção do Hugo é justamente a gente estar dialogando com cada categoria para pensar como esse recurso pode ser usado de forma a dialogar da forma mais direta possível com as políticas públicas e questões estruturadas mas aí eu não sei por exemplo dentro do movimento de carnaval a gente está falando do estado do Rio Grande do Norte eu acho que esse pleito que você está solicitando é é polos carnavalesos em Cunda Negra Redinha Cidade Alta por exemplo a gente está falando sobre isso em Natal eu acho importante que esse pleito daí você também possa fazer com a FUNCAR com a Secretaria de Cultura do município de Natal já que essas ações propostas são para Natal se fosse haver uma ação do estado para desenvolvimento de polo teria que ser aberto para qualquer lugar do Rio Grande do Norte então a gente está falando de cidades do interior e também tem um movimento carnavalesco de forma muito intensa alguns exemplos de Caicó Marcal Maria Grande e esses outros né e aqui estamos em relação a sua sugestão e aí eu não sei se por exemplo seria fazer polo mas a gente está falando em circulação em festival ou vocês como proponentes podem se candidatar se a gente faz um local do festival de circulação podem se candidatar dentro desse festival e a partir disso estruturar montar e orçar o próprio polo que vocês fariam em relação a ter utilizar esse recurso para ter uma sede né onde vai guardar os adereços e se encontrar a Paula Gustavo veda esse tipo de ação a gente não pode ter um espaço físico não posso gastar dinheiro com um espaço físico dessa forma primeiro é que lugar é esse certo então o governo do estado teria que ter um prédio para tal e aí lembrar que a gente está fazendo uma varredura para os lugares que tem sala de cinema e me lembrei aqui que estou faltando uma resposta do uvels e sagi sobre sala de cinema daqui a pouco eu volto a gente fez uma varredura em que a Ribeiras foi o lugar que a gente andou pesquisou lá para se tinha um lugar que pudesse se transformar em sala de cinema é que quando saiu o regulamento dizia que qualquer lugar com habilidade com aptidão para ser uma sala de cinema poderia ser usado para tal mas quando saiu a cartilha da semana passada isso mudou e colocou que apenas lugares já existentes com uma exibição podem ter sala de cinema cadastrado nesse inciso como possibilidade e ainda assim a gente não achou lugares do estado ali que pudessem atender essa demanda e mesmo assim o lugar existe os que são correntes os que não cabem nesse edital e aí se vai ter um lugar vai ter que ter vigia vai ter que ter ASG vai ter que ter equipe de manutenção e isso não cabe na fala do estado a gente não pode usar o Paulo Gustavo para isso isso pode ser uma política pública ser dialogada e desenvolvida em outro momento a gente pensar em quanto trataria como é que faria isso mas não conseguia usar o Paulo Gustavo que a gente não conseguiria ter esses custos fixos aqui na por esse por esse momento e aí de forma que aí outras pessoas vão falar e vocês podem colocando aqui no chat também seria uma edital específico para circulação para fomento de figurino para desenvolvimento de espetáculo mesmo como vocês estão pensando por sonografia com figurinista com direção é pensar como a gente dialoga dentro da fala do estado porque a León de Blanc ela não tinha esse recorde de 30% para outras linguagens 30% da audiovisual e não tinha esse recorde de custeio porque a León de Blanc ela foi registrada de uma forma mais abrangente os caminhos eram maiores a Paula Gustavo não ela já tem esse recorde apenas questões que sejam por exemplo figurino maquiagem contratação de profissionais contratação de serviços diversos podem ser feitos pela Paula Gustavo mas equipamentos estruturantes o estado não vai poder adquirir e os próprios proponentes a gente está nesse diálogo comigo que está dando a resposta que o grupo cobra até hoje deles porque o grande problema para a gente é que algumas regras estão sendo mudadas com os jogos já andando sabe e essa questão do custeio por exemplo foi algo que o NIC foi colocar há poucos dias há menos de 10 dias vários estados e municípios estavam pensando em comprar o seu equipamento de cinema através da Paula Gustavo o próprio município de Natal e a Algonha com Daniela e Brito também já estava com esse caminho e de repente há poucos dias o NIC vem disse não pode os estados e municípios não vão poder usar para isso então tem coisa aí que ainda está sendo estruturada na Paula Gustavo se vocês estão ansiosos daí a gente daqui o coração bate tão forte quanto de vocês porque a gente quer que a regra pare para a gente conseguir de fato fechar uma edital porque esses diálogos vão ser importantes mas somente quando saírem as outras instituições não matem a gente pode bater o martelo do que de fato a gente vai propor porque a gente pode dizer que vai fazer tal coisa e depois mudar por exemplo quando teve a vinda do Mico no Sebrae foi dito que foi colocado em qualquer espaço que pode virar sala de cinema e eu mesma verbalizei isso aí depois vem o documento dizendo não é mais isso mudou aí às vezes o pessoal fala assim mas a secretária disse que podia só que a secretária disse que podia baseado no documento do Mico quando o Mico trazou do documento mudando aquilo a gente tem que se adequar certo e aí isso responde inclusive a resposta do Rubens sobre esse lugar que você tem aí em Sagílio se historicamente já foi sala de cinema ou lugar de exibição é possível entrar no inciso de reforma do espaço mas aí teria que já ter funcionado como tal que quando você coloca certo então respondi as três primeiras e aí eu vou abrir aqui para as outras três pessoas da fila que pela ordem são Altair Luiz Jorge Santos e Marcos Vinicius cada um cinco minutos peço para se alvo descrever o primeiro Altair opa estão me ouvindo só dar um ok para ver se opa bom dia eu me chamo Altair Júnior sou branco cabelos curtos estou de camisa cinza e atrás de mim tem um aparelho com algumas medalhas uma parede branca é assim que eu me identifico bem eu sou o presidente da escola de samba em cima da hora uma entidade carnavalesca fundada em 1990 aqui em Natal também sou secretário da liga das escolas de samba do Rio Grande do Norte estudei no começo da reunião aqui vi alguns pontos e queria também somar junto na ideia eu achei interessante o que o Hugo falou mas como como o presidente da escola de samba do carnaval de Natal mas também tem que ter meu posicionamento enquanto secretário da liga das escolas de Rio Grande do Norte assim como a secretária falou a gente vem estudando o segmento das escolas de samba aqui no estado há algum tempo desde que o embrião da liga foi criado durante a pandemia para engrandecer o carnaval das escolas do Rio Grande do Norte e como ela falou Areia Branca tem escola de samba um segmento muito forte se eu não me engano é mocegos gaviões imperial então tipo assim tem Mossoró tem escola de samba todo o estado tem escola de samba e eu não lembro eu acho que era muito novo na gestão 2002 2003 existia sim um apoio governamental pelo governo do estado para o fomento do carnaval das escolas de samba no nosso estado e isso é muito importante assim junto com o que o Hugo falou o pensamento dele eu concordo plenamente com o pensamento dele principalmente no fato de ter um espaço físico eu acho que enquanto governo do estado a gente deveria catalogar os espaços físicos que nós temos no estado editar as licitações para tentar fomentar algo em prol da cultura a cultura eu acho que no estado dos segmentos que são pilares de educação é o segmento mais forte do nosso estado nós temos lei como a a lei Câmara Cascudo que tem muitos anos diferentemente de outros segmentos que tem mais novas como o esporte que tem a lei do incentivo começou ano passado a lei Câmara Cascudo já existe há muito tempo então eu acho que as colunas já estão formadas dentro do nosso poder legislativo para fomentar a legislação da cultura baseado nisso e com o pensamento nisso a minha sugestão seria tentar fazer um processo capacitatório para as entidades muitas vezes uma entidade não consegue fazer um ofício ou criar uma circular para dentro da entidade mesmo eu sei que existe a prestação de conta para as entidades por exemplo o dinheiro que a gente recebeu pela lei Paulo Gustavo a gente vai ter que prestar contas para o governo do estado mas isso é diferente de ser transparente para a nossa gestão para manter o futuro das entidades isso é importante também porque por mais que a gente esteja falando nós estejamos falando com o governo do estado mas tecnicamente nós somos entidades civis temos pequenos poderes de municípios dentro das nossas associações existem processos eleitorais existem processos de organização então temos que nos ver como entidades e temos o nosso poder de importância a própria escola de samba a qual eu sou presidente são 33 anos de história muitas pessoas importantes para a sociedade natalente um ponto de ascensão social para a sociedade quantas e quantas pessoas poderiam entrar na marginalidade e não entraram por causa da entidade e não é só a minha são muitas mais entidades não só do segmento carnavalesco mas como dos outros segmentos e eu vejo hoje que nós estamos no ponto principalmente com a lei Paulo Gustavo e as demais que estão fomentando nós estamos no ponto crucial do desenvolvimento não só da cultura do nosso estado mas como de outros segmentos e esse ponto é muito importante ajudar as pessoas a entenderem ou você se capacita ou você se organiza ou você vai ficar para trás vamos tentar correr atrás vamos pegar na mão na mão daquela entidade que está mais ali presa com pensamentos arcaicos de não conseguir emitir uma certidão negativa então acho que isso seria interessante assim buscar atrelado à lei nessa organização imagina no final a gente prestando contas com o governo do estado enquanto liga das escolas e falar olha todas as escolas de samba da liga das escolas elas estão em pleno gozo dos seus direitos anotários estão com todas as certidões então isso também seria muito importante porque a gente teria know-how de chegar e falar estamos juntos então essa minha sugestão seria um processo capacitatório para as entidades tá bom? Muito obrigado Obrigada, Alcaí e aí nós, Nelson Medão e depois o Marcos Vinícius Epa como é que está aqui minha visão como é que eu estou aparecendo está bem estranho deixa eu ver o que está acontecendo aqui só um minutinho Bom, vou tirar a câmera e vou falar melhor estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Alô, alô? Sim, estamos ouvindo pode ir já Opa, perfeito muito grato Então, já que a câmera não funcionou eu vou falar um pouquinho de quem eu sou sou Jorge Negão sou homem preto meio rasta meio careca estou em casa agora neste momento fico muito feliz em estar participando de mais um encontro para discutir para conversar propostas sobre a lei Paulo Gustavo o Paulo Augusto troquei os nomes então eu observo que nas falas a gente tem sempre que vai colocar audiodescrição vamos ter que ter roteiristas então a minha pergunta é se nós vamos poder convidar técnicos de outros 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 estados para nós nos acompanhar nessa lei porque vemos que por exemplo para Natal a gente até tem uma possibilidade de convidar os técnicos mas quem trabalha nos municípios mais distantes pode ter dificuldade então é possível convidar técnicos para fazer esse nosso apoio outra questão é sobre eu sou do grupo Folia de Rua Potiguar esqueci desse detalhe grupo Folia de Rua Potiguar eu fico muito feliz de estar aqui nesse bate-papo e ser um dos representantes da cultura popular local porque muito se fala de movimento cultural do carnaval e a gente observa que o movimento cultural do carnaval de Natal basicamente ou é pernambucano ou é do Rio de Janeiro então nós trazemos para o carnaval de Natal uma cultura popular nosso bloco de carnaval sai com a linguagem dos do Zambê do Caboclo do Cearamirim do Boicalembo então eu fico muito feliz de estar aqui representando a cultura popular do meu estado e que é uma das bases do grupo Folia de Rua Potiguar que é trazer a cultura popular do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Norte que muitas vezes nós somos potiguares e nem conhecemos a nossa própria cultura então quando fala que eu vejo que em todas as falas dos encontros está se falando em fortalecer o TCP ou a Ribeira e eu acho que nós temos que ir aonde o povo está então se tivermos que fazer uma sala de cinema ou uma sala de teatro vamos fazer aonde o povo está que é ou na Zona Norte ou nos bairros periféricos porque quando se fala em fortalecer a Ribeira e o TCP ou algo assim eu acho maravilhoso não estou dizendo que não acho bacana não mas é que isso fortalece apenas e eu digo apenas porque hoje não temos ônibus na cidade para chegar onde nós queremos chegar fortalece apenas os que vão de carro ou tem um meio de transporte então quando eu observo que vamos fazer isso fazer aquilo se fizer na Zona Norte naquela área da UERN fortalece a Zona Norte como um todo e até outros bairros porque os ônibus da Zona Norte eles circulam na cidade como um todo então esse fortalecimento quando se vai para um bairro periférico agrega mais valores culturais e agrega muito mais pessoas circulando através das nossas informações de cultura então fortalecer a caminhada de fazer uma sala na Ribeira ou no TCP é muito bacana mas se conseguir fazer num bairro periférico eu acho que nós eu acho não tenho certeza que nós vamos agregar muito mais valores para a comunidade entendeu então é isto folia de rua potiguar cultura popular do Rio Grande do Norte na veia viu tudo de bom para vocês Obrigada só por suas considerações e aí o favor agora Marcos Vinícius Oi gente bom dia a todos e todas eu sou Marcos Vinícius sou representante do grupo Batuque Resistência e do Munguzá Cultural a nossa participação aqui a gente vai mais focar na questão dos modelos de organização carnavalesca eu aproveito o gancho na fala do Jorge e a gente como coordenador de grupos de percussão a gente sempre foi excluído desse processo então é importante esse debate para que a gente também possa estar se firmando como uma manifestação cultural carnaval de natal é muito centrado na questão do frevo e na questão do samba mas existem outros elementos também né pertencente a esse modelo de manifestações de organizações e os grupos de percussão não só Batuque Resistência Folia de Rua Zamba de agregar e mostrar também os nossos valores e as nossas manifestações independente que ela seja pertencente do Estado ou não mas são ritmos da cultura popular são ritmos brasileiros em 2008 nós tivemos uma participação e um modelo que a gente gostou bastante que foi através do bloco carecas bruxos e lubisome no tempo de Edmar então ele dentro do próprio bloco ele criou um formato de manifestações variadas e aí levou troças levou grupos levou grupos folclóricos nos inseriu no processo com o grupo de Batuque enfim resumindo a gente tem toda uma condição hoje de fazer um carnaval melhor mais diversificado que atenda realmente a nossa realidade de Estado e eu acredito que através dessas conversas a gente possa chegar a uma condição melhor a gente já teve um momento com o atual secretário acho que foi o ano passado ou foi o ano retrasado nesse propósito de organização dos grupos de percussão e a gente não teve muito resultado e eu espero que nesse momento a gente também possa estar contribuindo e quiçá teremos uma resposta melhor para as nossas participações então no momento é isso agradecer a presença e desejar saúde para todos Marcos eu peço por favor só uma finalidade para o Cialdo descrever como que você é por favor ah tá bom eu sou pardo resolvi agora deixar o cabelo crescer depois de muito tempo eu sou educador cultural popular sou estudante de pedagogia e sou empreendedor cultural também através do longuzá cultural muito obrigada muito obrigada obrigado a você essas três perguntas e aí o Pablo tá aqui com a mão levantada seria o próximo aí eu não queria que seja pergunta seja muito complicada então Pablo até antes de eu responder eu vou abrir para ti também porque aí você já faz as considerações e em seguida eu vou trazer a resposta beleza Mário primeiro dizer que foi legal a gente rearticular a cama setorial né mas eu queria fazer um apelo para as pessoas que já fazem parte trazer as pessoas que não estão ainda né puxar essas pessoas para dentro porque é assim que a gente vai fortalecer o movimento do carnaval é quanto mais articulados quanto mais debates quanto mais proposições hoje aqui já surgiram várias quanto mais intensificado foi isso mais forte será o movimento do carnaval com toda essa diversidade que é o carnaval hoje né com todas as contradições a gente tem uma invasão da indústria do entretenimento dentro do carnaval né dos shows milionários dos jabais enfim dos projetos que já saem de dentro de gabinetes de captação enfim todo esse tipo de problema que a gente tem que o São João enfrenta né e com isso o que é que acontece as manifestações tradicionais acabam por sofrer mais eu sinto o exemplo da redinha que nós já tivemos Marilandre já brincou carnaval comigo há mais de 15 anos atrás na redinha 10 anos e sabe que a gente tinha bloco o dia todo na redinha né chegamos a ter 39 blocos na redinha hoje temos 11 foi desaparecendo as pessoas foram desistindo exatamente por falta de incentivo e o que é que cresceu a indústria do entretenimento né o povo do carnaval por exemplo migrou para dentro do carnaval do natal cada um com 3, 4, 5 projetos bota o nome de fulano bota o nome de ciclano e vão e tem poder de captação sabe o caminho das pedras vão conseguem patrocínio usam das suas influências e captam praticamente 90% do recurso que a gente tem aí a história dos palcos né por exemplo carnaval do natal vai na contramão do que acontece no país inteiro onde os bloquinhos de rua né os blocos de rua são valorizados dentro dos grandes espetáculos aqui a gente tem né os polos todos concentrados nos bairros da zona sul quando muito bota um palco na redinha para tocar forró cavaleiro do forró e grafite e chamar isso de carnaval né o palcozinho lá do cruzeiro tímido onde os artistas que vão se apresentar tem toda a dificuldade do mundo enfim por quê? porque surgiu o polo atendeu né surgiu outros polos da cidade virou pré-carnavais se fecham ruas em projetos captados com dinheiro um recurso público e fecha a rua e se cobra 100, 200, 300 reais pelo acesso ao que é público isso tudo a gente tem que debater né esse debate a gente tem que fazer com muita calma por fim é só uma dica por exemplo eu estava pensando na banda de siri quando o pessoal estava falando aqui me lembrei por exemplo eu acho que essa realidade perdura quase todos os blocos de agoniações carnavales tradicionais muito já foi feito e produzido de audiovisual sobre essas agoniações blocos como a banda de siri poetas as quengas vai a cu as escola de samba lucarino melé né todo isso por exemplo a banda de siri eu me lembrei que tem um doc feito por Carlos Tourinho na década de 90 um documentário que foi feito por ele espontaneamente e tal e tem outras produções tem gente que fez tese de mestrado em cima da banda de siri em cima de outros blocos a gente precisa pensar isso né pensar esse caminho aí que é uma boa luz para se construir projetos dentro desse pacote do audiovisual com as exigências que a lei traz de acessibilidade de corpo técnico profissionalizado de profissionalizar todo mundo né não é chegar lá na casa do mestre lá que tem uma flipinha na ridinha faz o documentário e o ponto do mestre não ganha um real a gente tem que remunerar esse mestre que vai ser a fonte do documentário enfim tudo isso né eu acho que vamos pensando tem muitas coisas que a gente precisa pensar e pensar sobre tudo vou frisar isso ainda se trata de uma lei emergencial e esse recurso tem que chegar também principalmente na mão das pessoas que mais precisam dele um abraço Obrigada exatamente isso gente a intenção até nesse momento que a gente está tendo agora de diálogo é como fazer com que esse recurso possa chegar a maior quantidade possível de pessoas e é sobre isso todas essas essas outras questões que não sejam audiovisual dialogam com audiovisual então esse movimento que essa Câmara Historial do Carnaval foi dialogar com audiovisual sim propondo filmes documentários sobre as histórias as pessoas né toda essa tradição e aí é importante que algo como eu coloquei no começo se o processo se o projeto é audiovisual vai ter que ter que ter audiovisual que já vai estar inscrito em um projeto e aí você já fazer essa indicação essa pessoa que possa popular na área tá bom e aí Fábio até de trás pra frente trouxe algo que é muito importante né a gente dialogar sobre que é sobre essa invasão da grande indústria no Carnaval aonde de fato a intenção é conseguir comentar os pequenos porque esses pequenos são as tradições a grande indústria vem no formato globalizado é a mesma música em qualquer lugar não interessa se você tá numa pequena cidade do interior no Brasil ou se você tá em São Paulo a mesma música o mesmo formato todo mundo se balançando o corpo do mesmo jeito e a gente tá falando de tradição da gente conseguir fomentar o que é identidade e fomentando as identidades a gente conseguir fomentar essa diversidade que é e aí é o marco falar sobre essa questão da inclusão da possibilidade dos movimentos e batuque e é uma possibilidade é uma forma tá dentro desse público que a gente diz que são os pequenos grupos as expressões estruturais na raiz as expressões estruturais da nossa tradição da nossa ancestralidade expressos dessa forma e sim a intenção é que estejam abarcados e aí ele traz inclusive que existe um período que outros blocos e que grupos já agregavam também pra dentro dele e a gente pensar como esses movimentos e batuques dialogam com os blocos tradicionais mas também possam ser comentados pra ter suas próprias ações e aí Jorge coloca a preocupação em relação à acessibilidade se a gente vai achar pessoas suficientes é a preocupação geral Jorge é a preocupação geral a gente vai ter autodescretor e intérprete livre as pessoas de acessibilidade suficientes pra cada município do país de forma que a lei prevê que a prioridade é para pessoas da região mas não há exclusividade certo? Então não achei profissional aqui eu não achei profissional de escritor na minha região eu posso sim buscar de outros estados isso não é um problema mas obviamente profissionais que existam na região vão pegar as pessoas da região inclusive isso quem é das rocas vamos tentar fomentar esse mercado das rocas então a gente comprar no mercadinho de lá comprar alimentação de quem faz comida nas rocas então quem está na redinha da mesma forma e as cidades do interior por exemplo Robson que falou que lá no Sagi tentar fazer um curso circular dentro do Sagi contratando profissionais de serviços da região mas se existem profissionais que não tem lá vocês podem se pegar em outro estado assim como podem ter em outro estado alguém que venha fazer a química mais forte vocês podem ter um profissional de outro lugar vocês podem chamar para o projeto de vocês alguém que trabalha em Carnaval em outra cidade e vem para o projeto de vocês mas o que aqui não pode que essa pessoa receba a maior parte dos recursos porque cada estado vai ter o selectário e às vezes a gente faz um projeto que a maior parte do dinheiro é para pagar um diretor um cenógrafo um artista de outro lugar que leva a maior parte do dinheiro o dinheiro do Rio Grande do Norte é para circular no Rio Grande do Norte e vocês podem sim contratar pessoas que venham a somar a equipe mas que não sejam a parte substancial do orçamento do projeto certo essa preocupação que você tem de levar o cinema para as periferias para a Zona Norte eu também tenho conforme dito quando eu citei o exemplo da Rendeira mas a gente também fez essa varredura na Zona Norte mas também dialogamos com o Wern sobre esse espaço que existe do sino cultural da Wern e que tem que fazer algumas adequações físicas o espaço tem problemas estruturais e a gente deu a dica e agora eu não vou lembrar que esses espaços funcionaram como uma sala de cinema antes como uma exibição cinematográfica por quê? você traz aqui olha a importância de levar o cinema para a periferia por que o TCP o TCP foi escolhido por causa do recorte da semana passada que foi o recorte que pode concorrer ao inciso sala de cinema espaços que já funcionaram como exibição certo? antes não tinha isso de forma que um espaço por exemplo lá no Planalto um espaço ali no Japão um espaço que aconteça perto do quilômetro 6 mesmo que nunca tenha funcionado como um salto de cinema antes existia essa possibilidade quando a gente estava falando no regulamento mas a carteira da semana passada vedou somente espaços que já exibiram filmes que podem ser utilizados para esse recurso da sala de cinema por isso que a gente acabou voltando o nosso olhar para o TCP existem lugares como por exemplo o Buiu está aqui Buiu até colocou em uma outra reunião de cultura popular e no espaço dele que não está no grande centro existiam as edições de cinema então se tem as edições de cinema ele vai ter fotos para mostrar lá como acredito que teve que a gente vai registrando as coisas que faz então é um lugar que pode ser utilizar esse recurso de reforma de sala certo? por causa dessa recente documentação esse recente documento do MIR e concordo contigo aquela velha frase da cultura a cultura deveria onde o povo está e o grande desafio agora é como a gente consegue fazer isso com a burocracia dos limites jurídicos da Paula Gustavo e de forma fazer isso de uma forma mais abrangente possível e ela está aí traz essas questões referendando a questão da manutenção dos espaços e aí o que a gente pode dialogar está aí porque é o seguinte a gente pode com a Paula Gustavo comentar um lugar que seja do governo do estado mas vocês aqui do carnaval entendem que é preciso seria uma prioridade ter algum edital de apoio aos espaços que vocês já têm então por favor verbalizem isso seria isso daí para a gente poder pensar dessa forma porque a lei prevê essa questão da manutenção dos espaços com atividades culturais ao de Blanc existe um inciso de um recurso que foi para a manutenção dos espaços mesmo fechados por quê? porque na Alde Blanc não estava se curando tudo estava fechado mas as contas continuavam quem tem aluguel do espaço tem que pagar aluguel a conta de energia cada ano vindo diversas contas que eram constantes mas os espaços não estavam funcionando então o recurso era para poder montar o lugar ativo ativo existente mas não em funcionamento agora as ações já teriam que ter ações de de fruição cultural de coisas de eventos acontecendo certo? e você traz também a questão do processo de capacitar as entidades e a gente gostaria sim na Paulo Gustavo ter oficina